E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô fazendo um vídeo de desafio de slime com a minha amiga Nick Madeira. Oi Nick, tudo bem? Oi, tudo bom? Então Nick, eu vou te explicar esse vídeo enquanto eu explico com o pessoal. Eu escolhi alguns ingredientes de slime que estão aqui na mesa. E aí eu vou te perguntar, tal ingrediente ou tal ingrediente? E você vai escolher. E daí vai sair um slime, certo? Ok. Então vamos começar com a cola? Vamos. Bora pra mim. Então Nick, você quer uma cola clear, uma cola verde pastel, uma cola glitter dourada. Qual que você quer? Eu quero a clear. Qual? A clear. Clear. Vamos ver os procedimentos, tá? A gente tem um pouquinho. Agora é abre. Certo. Vamos colocar a cola clear. Quanto que você quer? O quê? De cola. Pode pôr. Pode pôr, tá. Fala quando você quiser. Vou ver. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Então tá. Então as colas... Vamos embora. Colas. Pronto. As colas foram embora. E agora a gente vai mexer um pouquinho a cola. Eu sei que não precisa, mas eu vou mexer um pouco. Certo, Nick? Eu sei que agora é uma questão difícil. Você quer neve instantânea ou espuma de barbear? Nick? Que difícil. É muito difícil. Ai, meu Deus. Eu acho que eu quero a neve. Neve? Então eu vou dar um corte aqui no vídeo. E quando a neve estiver pronta, a gente começa, tá? Pera aí que eu vou abrir aqui a neve. Abre. E quanto que você quer de neve? Pode pôr uma quantidade aí... Não sei. Existe bem. Lembra... O que tem de cola mesmo? Tem de cola isso daqui, ó. Um pouquinho. Lembra que a... Lembra que a neve se multiplica. Vamos ver se isso daqui vai virar uma slime, né? Eu já volto com a neve pronta, tá? Tá? Tá. Uma ova depois... Certo, Nick. Eu já coloquei e fiz a neve aqui. A única coisa é que eu coloquei um pouquinho de água mais do que precisava. Mas virou neve, olha. Ó, tá neve. Tá neve. Põe mais. Põe mais. Ela quer mais água. Então a gente já volta. Dois mil anos depois. Certo, já que a Nick é exigente, eu coloquei mais água mais neve, tá? Voltou a ser um negócio. Só que agora não tá mais tão com a consistência de neve. Ela tá um pouquinho mais molhada. Nick, pode pôr a neve? Vou colocar a espuma pra cá que ela não vai soar lá, então. Pode pôr a neve? Pode? Pode. Então tá. Yeah. Ai, meu Deus. Será que ela vai virar Cláudia? Não tem. Porque Cláudia é com cola branca, né? Certo, eu coloquei toda a neve. Agora vamos misturar esse traço aqui. Eu sei que é leve demais. Neve demais. Meu Deus. Coitada da minha slime. E a neve você coloca depois que a slime tá pronta. Mas já que esse daqui é um desafio de slime, eu vou colocar na hora. Olha, Nick, como é que tá ficando. Olha isso, galera. Olha, Cláudia, eu acho que eu vou misturar bastante. Tá bom? Tá bom? Então tá. Nick, agora uma decisão. Mais uma difícil, tá? Clíter verde ou bolinha de isopor rosa. Primeira vez que eu entro. Eu vou ser igual, bolinha de isopor rosa. Tá bem. Olha, ela tá sendo do mal aqui, hein? Meu Deus, essa slime vai ficar assim também. Eu tô com medo dessa slime. Eu vou dar a vez agora pra Nívia. Eu vou colocar muito em. Tá bom? Glória a Deus. Nívia, você pode abrir. Tá bom, Nick. Em seguida que você terminar, a Nívia. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá. Agora é a Nívia. Nívia, abre o seu microfone. Meu Deus, esse slime tá muito ruim. Se isso não virar mais slime, Nick. A Nívia já é a Helena. Depois pode pegar o meu final de barco. Tá bom? Certo, Nick. Tá pronto. Glória a Deus. Agora a última decisão. Você quer corante rosa ou corante verde água? Rosa. Rosa. Tá bem. Quantas gotas? Três. Três? Tá bem. Vídeo. Fala. Peraí que não tá dentro. Nossa, claro que não vai descer, né? Quando você não abre o corante, não desce. Olha, não tá nem aberto. Por isso que não desce. Peraí, então. Peraí, então. Muito esperto. Né? Sou muito esperto. Sou muito inteligente. Por isso que não ia descer de jeito nenhum, né? Que bom? É que eu não queria mesmo colocar. Três. Pronto. Três voltas. Nick, tá bom pra você? O que você quer mais? Tá bom. Tá bom? Tá bem. Ai, meu Deus. Eu tô com medo dessa slime. Ela tá muito estranha. Ó, mas... Tá parecendo uma Glame Cláudia. Acho que tá quase não, né? Certo. Nick, olha isso daqui. Amei. Amor? Eu ainda nem ativei. Então, agora eu vou ativar. Peraí. Acho que eu vou colocar a mão de cara, porque eu não tô aguentando. Esse slime tá muito estranha. Eu não tô gostando muito dessa daqui, não, Nick. Calma, você ainda não viu a consistência dela? É, eu já vi, né? Ela tá meio estranha. Olha isso. Não tá? Se isso não virar mais slime, é tudo culpa da Nick. E a gente faz de novo. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Acho que isso daqui não vai virar mais slime. Mas eu vou misturar bastante. Olha isso. Tá quase uma neve. Eu acho que eu vou ter que colocar mais cola, galera. Nick, eu coloco mais cola. Pode pôr. Hã? Pode pôr. Pode pôr? A Nick autorizou, então eu vou ter que colocar mais cola, porque tá muito estranha. Tô falando, galera, esse slime que a Nick fez. Eu tô fazendo, eu tô mexendo, tô colocando os ingredientes. Só que foi ela que escolheu cada ingrediente, né? Então, meio que ela que fez. É, tá pela live, hein? É, tá pela live, né? Mas tá ficando alguma coisa. Alguma coisa vai virar. Eu só digo que uma slime eu acho que não. Acho que eu não deveria ter colocado a... A neve... A neve... Eu esqueci, né? Neve instantânea agora. Ela é muito boa, só que acho que deveria ter sido depois que a slime tivesse pronta. Né, Nick? Ela tá bonita agora. Agora tá ficando boa. Agora é boa. Agora ela tá quase uma slime cloud. Quase. Eu não falei que tá. Olha isso. O ativador tá até se... O ativador tá até se recusando a entrar na slime. Coitado. Ele tá fazendo assim, ó. Aí não vai ser... Pessoal, a slime já tá pronta. Mas ocorreu um probleminha no celular e a gente perdeu metade do vídeo. Só que se você já quer ver a slime, aproveita, já dá o like no vídeo, se inscreva-se no canal, ative o sininho. Então, produção, manda a slime! A slime ficou meio cloud por causa da neve instantânea. Só que ela ficou clear também. Ficou bem legal. Olha. Vamos ver se dá pra fazer flip? Ó, dá pra fazer flip. Dá pra fazer flip duplo? Dá pra fazer flip duplo. Dá pra fazer. Legal, hein? Certo. Vamos ver se dá pra fazer click. Ó, ela não tá muito alta no click. Tá bem fraquinha. Ó. Não tá muito forte. E bubble pop? Será que faz? Faz um pouco. Não muito, bem pouquinho. Mas também ela é cloud, né? Será que faz bolha? Ih, pessoal, não faz bolha não. Vou tentar de novo. Bolha ela não faz. Mas ela tá muito boa. Ficou cloud. Então já aproveita, dá o like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Também vai lá no canal da Niki. Vem com a Niki Madeira. Também se inscreve no canal e olha o vídeo que a gente vai fazer junto, hein? Tchau, galera! Tchau, galera!